olá meus amigos seja bem-vindo ao nosso canal para quem não me conhece me chamou alvando pessoal canal alvando mega anúncio e tá aí pessoal olha que um dos lindos meus amigos é um ônibus marcompolo para diesel é g8 1800 é um ônibus top é o dd 2022 0km pessoal é como eu falei para vocês pessoal é um tipo de ônibus turismo né e o completo de tudo pessoal que você imaginou é carro carro seria marcopolo né 42 lugares direção hidráulica pessoal chassi da escânia o comprimento dele é 14 metros por 15 metros e 2,60 de largura né é lindo pessoal é o carro é top e são 42 poltronas pessoal sendo 32 no piso superior e dois no piso inferior né ele está localizado em tabaiana meus amigos só o conforto dessa máquina né e o valor dele pessoal é um milhão seiscentos e cinquenta mil né é o valor desse excelente carro pessoal pensa no carro top meus amigos é puro conforto esse ônibus quem não viu ainda é show de bola né e o link do anúncio pessoal tá abaixo na descrição aí aqui ó quem tiver interesse pessoal o carro é completo e tudo como eu falei para vocês né é um o marcompolo para diesel né é o 1800 dd pessoal ó o conforto desse carro e meus amigos todos esses anúncios pessoal são da olx né e deixando bem claro aqui a gente não somos proprietários de nenhum veículo e não conhecemos os proprietários né e tá aí somente do carro meus amigos não esquece de inscrever no canal pessoal deixar o like né e compartilha meus amigos é isso aí e vamos para